Eu poderia ser um padre ou um dentista Um arquiteto, um deputado, um jornalista Eu poderia ser ator e vida bem Ser um poeta que escreve versos como ninguém Eu poderia ser um general da venda Uma modelo e um herói da propaganda Eu poderia ser escravo do trabalho Ser um banqueiro, um estilista do caralho E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais O que eu queria mesmo ser É a caça aérea Eu poderia ser um mágico, um ilusionista Um domador, um discurso, um canalista Eu poderia ser um campeão de prova De nunca viver de chavês e o que quer que fosse Eu poderia ser um escritor da moda De que se fala um mal e ele nem se incomoda Eu poderia ser um alvo funcionário Um balconista ou um bandido sanguinário E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais O que eu queria mesmo ser É a caça aérea E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais O que eu queria mesmo ser É a caça aérea Eu poderia ser um vice-columbrear Uma sonata, um explorador do mar Eu poderia ser um rei do futebol Um vagabundo ou um professor de escola Eu poderia ser um grande cineasta Um detetive e ser menos um papás Eu poderia ser um homogê do futebol Um jardimiro, um marinheiro e de sete raiva E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais O que eu queria mesmo ser É a caça aérea E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais O que eu queria mesmo ser É a caça aérea É a caça aérea E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais O que eu queria mesmo ser É a caça aérea E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais O que eu queria mesmo ser É a caça aérea E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais O que eu queria mesmo ser É a caça aérea E não há nenhuma outra hipótese que eu não sei É a caça aérea E não há nenhuma outra hipótese que eu não sei É a caça aérea É a caça aérea E não há nenhuma outra hipótese que eu não sei É a caça aérea E não há nenhuma outra hipótese que eu não sei É a caça aérea É a caça aérea E não há nenhuma outra hipótese que eu não sei É a caça aérea E não há nenhuma outra hipótese que eu não sei É o passado, presente, desenrolar o vestido Eu volto logo, me espera Não brinca no meio Eu quero ver o nosso fim O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Leve muito o que eu vou já Leve muito o que eu vou já Leve muito o que eu vou Leve muito o que eu vou já 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 O que eu vou já O que eu vou já Muita oportunidade pela presença. Essa noite é nossa. Vamos cantar, burrar, dançar, subir nas cadeiras, arrancar os cabelos, tirar a dor. Vamos lá!